Olá, no Look Inside de hoje eu vou mostrar a nova garrafa barra caneca da Camelback, a Multibag. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Nautica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. A Camelback lançou recentemente uma linha de canecas e garrafas térmicas feitas em aço inox com isolamento a vácuo. Eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal algumas dessas canecas da Camelback, da linha Horizon. Inclusive a gente tem dois vídeos comparativos com outras canecas de outras marcas lá no nosso Guia Chips Lab. A gente mostrou o quão eficientes são as canecas da Camelback, tanto para líquidos frios quanto para líquidos quentes. Mas a Camelback resolveu lançar esse produto para atender a um público que quer ter uma caneca e uma garrafa de forma simultânea. Bom, deixa eu abrir a caixa para mostrar essa caneca barra garrafa e explicar um pouquinho sobre esse novo equipamento da Camelback. Vou tirando alguns dos itens aqui, mostrando e depois a gente monta junto. Mas basicamente isso aqui é uma tampa, uma tampa de silicone que vai ser utilizada para fechar a tampa do copo. Bom, essa aqui é a garrafa. A garrafa tem uma capacidade, um volume de 650 mililitros. Bom, ela tem basicamente a tampa que você vai utilizar para abrir, colocar o líquido, seja quente, seja frio, aqui dentro para você guardar. Porém, não é só isso. Além dessa garrafa de 650 mililitros, garrafa de aço inox com isolamento a vácuo, parede dupla, a gente também tem um copo. Esse copo térmico de 500 mililitros que anda em conjunto com a sua garrafa. E olha que legal. Essa tampa de silicone que você vai usar para tampar o seu copo, ela é principalmente utilizada para bebidas quentes, mas você pode usar, obviamente, para tampar com alguma bebida fria. Mas ela tem essa abertura para você beber e esse pequeno orifício para justamente o ar poder sair e você conseguir beber da forma adequada, ou seja, que o líquido não saia de uma vez na sua boca. Bom, esse aqui é o copo de 500 mililitros e a garrafa de 650 mililitros. Mas, além disso, nós temos uma outra característica interessante. Aqui na parte de cima da tampa, a gente consegue armazenar essa tampa de silicone. Ou seja, quando você estiver transportando a garrafa como uma entidade única, a gente consegue dobrar a tampa de silicone, colocar aqui dentro e fechar. Dessa forma, a gente consegue ter tudo aqui dentro sem perder facilmente nenhuma das partes da garrafa. Ou seja, recapitulando, deixa eu abrir tudo de novo. Eu tiro aqui de cima a tampa de silicone. Aqui é a tampa da garrafa, propriamente dita. E aqui eu separo os dois itens, garrafa e caneca. Como eu falei anteriormente, ambos são feitos em aço inox, com parede dupla e isolamento a vácuo. Isso permite que líquidos frios fiquem frios por até 24 horas e líquidos quentes fiquem quentes por até 16 horas. Se ficou alguma dúvida em relação à Multibave da Camelback, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço e até breve. Um abraço e até breve.